Acabou de chegar o mapa Round Beaded, que é um mapa de evento, um novo mapa do modo escolta. E achei o mapa bem da hora, então vou deixar alguns clipes aí pra vocês, tá? Esse é o game Shatterline, é um game free também, muito bom. E tem um estilo assim do Black Ops 2, mais ou menos. Então é isso, fique com o vídeo aí. Valeu! Nossa, ele ficou da hora demais. O carrinho, o carrinho dele ficou me perseguindo. Eita que pariu! Beleza! Beleza! Mas funciona velho, eu vi que tava curando, eu não caio, só que eu joguei muito pra cima agora. Ah, não sei se tá pegando aqui. Ah, joguei mal pra caralho agora, peguei os caras de lado. Ah, o carrinho dele ficou me deu de novo. Ah, o carrinho dele ficou me deu de novo. Ah, olha só. Ah, não sei se tá pegando aqui, eu não sei se tá pegando aqui, eu não sei se tá pegando aqui. E aí 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 Caralho, os caras não me verão? Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?